A dica de hoje da nossa culinária e do programa da Tamiris, a canjica deliciosa, simples e rápido. Eu já cozinhei ela, ela está aqui cozinhando, eu adiantei porque senão demora muito e eu deixei ela de molho umas 6, 7 horas mais ou menos para facilitar o cozimento. Então o que nós vamos fazer? Eu cozinhei essa canjica com cravo e canela, não muito, para que o gosto da canela e do cravo fique tão acentuado, mas eu coloquei, já está aqui, vocês vão acompanhar tudo direitinho. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar o nosso leite condensado aqui, eu vou temperar a nossa canjica, eu vou colocar um leite condensado e vou colocar 100 gramas de coco ralado. Eu estou colocando, você pode colocar menos, não precisa colocar o que nós colocamos, tá? Então aqui a minha canjica, ela está com bem pouquinha água, eu deixei secar bem, deixei cozinhar bem, bem direitinho e depois a gente coloca o leite e ela tem que ferver de novo. Por aí eu mostro tudo já certinho para vocês. Eu estou colocando um vidrinho de leite de coco, aquele que você compra no mercado, né? Produtos Sara sempre na minha cozinha, estou usando canela e cravo Sara e também a canela em pó. Vamos colocar uma pitadinha de sal para acentuar o gosto da nossa canjica, fica bem gostoso. E tem gente que não gosta de canjica com muito leite também, né? Vou aumentar o fogo aqui um pouquinho. Então você vai colocar a quantidade que você quiser. E eu gosto da canjica mais enxutinha. Além do leite condensado que eu coloquei, vou colocar três colheres de açúcar cristal Sara, que faz parte da minha cozinha. Produtos Sara sempre. Então, aqui está. Já coloquei, temperei ela, né? Eu vou colocar, eu vou colocar o leite agora. Para dar uma rebatida, estou usando leite zero lactose. Para ficar mais leve. Vocês já observaram que nos dias mais frios a gente gosta de coisas mais calóricas? Hum! Parece que é mais saboroso, né? Então, agora eu vou deixar ferver isso aqui. Eu vou colocar o creme de leite no final e a minha canela em pó também. Eu vou polvilhar a minha canjica no refratário. Então, agora vamos deixar ferver e já mostro para vocês também. Bom, minha canjica está fervendo aqui mais ou menos uns 10, 15 minutos. Fogo médio, baixo, tá? Cuida nisso. Agora eu desligo ela. Ela já está bem temperadinha. Eu vou colocar um creme de leite. Desligadinho. Coloco o creme de leite. 400 gramas de canjica. Olha o quanto que deu, gente. Eu falo que acho que dá uns dois quilos, né, de canjica. Esse tipo de canjica é o jeito que eu faço, tá? Tem muitas formas de fazer a canjica. Mas esse aqui é o jeito que eu faço. Então, ela está bem gostosa, bem cozidinha. Se você quiser moer amendoim, né, triturar bem amendoim e colocar, fica excelente. Quer colocar a paçoquinha? Fica uma delícia. Só que eu acho que fica mais forte. Eu já comi. Eu prefiro mais desse jeitinho aqui, tá? Bom, eu coloquei aqui no refratário para ficar melhor para vocês, né? Vou polvilhar o meu aqui primeiro com canela. Eu gosto muito da canela. A canela é um produto quente. E muitas pessoas gostam, né, da canela em pó. Eu gosto muito. Então, aqui está a minha dica de hoje para vocês. Maravilhosa e bem quente. Uma delícia. Então, aqui está tudo para vocês. Utilizei canela em rama. Marca Sara. Usei o cravo da Índia, marca Sara, na minha receita de hoje. E o açúcar também, né? Açúcar Sara. Gente, essa dica aqui é maravilhosa para você. Quem gosta de canjica, é uma canjica que eu posso falar assim, simples de fazer. É rápido e deliciosa. Isso é para comer comigo mesmo. É bom. Muito bom. Se deliciei. Ótimo. Tchau. 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 Tchau.